Música Já viajamos até a lua e até a outros planetas, vamos para todo lugar, como não passe de mágica Quem quiser pode encontrar uma paradônica, venha para a modernidade, já! Isso é verdade, não é possível, isso é verdade, nós somos tudo o que as pessoas querem ter. Você quer se desenvolver o mundo? Tudo pode se desenvolver, o novo satélite é o nosso... Você está aqui, aqui dentro, nós temos um pouco tempo, nós temos um pouco tempo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Música 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 Música